Fala meus amigos, como vai tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, retornando com mais uma gameplay de Kena, a ponte dos espíritos, no vídeo anterior, liberamos essa escadona, então, não nos resta descer aqui pelo jeito, enfrentar tudo. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Danado. Beleza. Tem aqui uma parada? Tem, mais um feijãozinho. Temos uma porta aqui, mas, momentaneamente, ela não está parecendo funcionar. Cara, será que eu consigo pular daqui para lá? Acho que não, hein? Ah, ok. Tem aqui. Tem aqui. Temos aqui. Você pode atacar para uma distância ou não? Ah, de boa Era isso mesmo que tinha que fazer Deliberar o caminho Aí Beleza Cada vez Descendo mais Eu vejo aquela parede ali Imagino que seja pra se pendurar E não deu Não deu mesmo Sorte que parou daqui Ai, ai, ai Serião Ô, gente Qual é? Da outra vez eu pulei certinho É, eu vou lá de canto Ai, ai, ai Tá feio, hein Muito feio Jesus Estamos só brincando de se matar Isso tudo pra vocês verem Que não deve fazer isso Cara Ou será que Pra mim Naquela parte ali Onde a gente tava Vamos pular aqui de vez Ah, não Deu certo Era pra cá mesmo Eu que tava fazendo Estupidez mesmo Que não deve ter Ok, abriu? Ainda não. Ufa, foi pouco. Deu boa. Vamos pra lá então, né? Escadinha. E aí, marota. Eu até vi uma florzinha ali, mas... Ela abre? Abre. Ai, ai, ai. Vai com pressa, vai. Venha comigo, feijão. Suce. Suce, 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 suce. Beleza. Esse aí é pra descer o elevador, né? Aqui foi onde a... Tinha ido antes, né? Já tinha visto essa parte. A plantona aqui tá... Ainda com... Nenhuma vontade de... Abrir. Cara, agora o que você tá ventando? Tem tipo um cabelo aqui. Tá ligado? Tô achando que esse último é ali dentro, hein? Eu não tinha ido antes. Vamos olhar. Tem alguma coisa pra cá? Acho que não, né? Tem alguma coisa pra cá? Onde tem o último foco de corrupção. Eu consigo vir aqui? Consigo sim. Ah, beleza. Até aí eu entendi. Ah, beleza. Até aí eu entendi. Espera aí. Ah, ele não gruda? Passo reto até. Beleza. A gente vê aqui. Ali na frente provavelmente, né? Vamos ver. Ah, a gente tem que pular. Se mexendo, né? Provavelmente. Vamos tentar. Vamos lá. É. Não assim, né? Vamos lá. Cara. Quase. Foi por muito pouco que eu não caí agora. Tipo isso. Aqui. Não era pra fazer. Mas eu fiz. Mas não façam quando vocês forem jogar. Tem um baúzinho. Tem um escondido aqui também. Tem que ver, senhor? Ela correTO favor. Até aqui. Tem aqui. Ass... Com lica o pressão. Há de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que eu consigo? Tchau, tchau. Com certeza não é aqui. Tem que ser pra cá mesmo. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, mesmo que eu chegue aqui, nunca que eu vou conseguir alcançar com esses saltos dela. Tá, deixa eu pensar, tô achando que tá faltando alguma coisa ali. Dá, dá ângulo pra tirar. Aqui. Está chegando naquela outra plataforma dessa vez. Um baú e um feijão. E aí? Mais um para a coleção. Cara, era só isso que tinha aqui? Me arrisquei à toa. Serião? É tipo um guindaste aqui. Está vendo? É tipo um guindaste aqui. É tipo um guindaste aqui. Tá, eu sei que é pra lá, cara. Achei que ia cair. Por isso que eu voltei. Isso aqui não faz sentido. A gente não pode subir. Não tem nada. O mato tá aqui agora, hein. Vamos lá. Ah, beleza. Ah, beleza. O que a gente faz nessa joseca? Aqui. Opa. Quase. O que é isso? Será que eu consigo subir assim e fazer esse movimento? Vamos deixar os bichinhos tipo escravo. Meu deus! Caramba gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse cara tem um chicote! Vamos lá! Opa! Vamos lá! Cara! Achei que a gente consegui... Vamos lá! 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 Dos brotes... Quato! Descobradinho agora, como é? É só um espaço... Ok... Vou parar daqui Que? Não cansei. Então deixa eu ver lá. Tem uma mulher assim que estava aqui? Sim. Come algo aí, criançada. Beleza. Vamos brincar de colheita feliz agora. Vou pegar mais um. Oita. E nada para cá? Será que não? Acho que estou passeando com o bicho aqui. Cansou a reia? Cansou a reia? Ah, por quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um feijão. Bem vindo a família. Quarenta e oito feijões já. Essa colheita está fera, hein? Vamos lá. Peguei falando que colheita... O negócio aqui. Achei que fosse Não brotou mais nada Olha, até a água agora tá mais Aqui, ó Sabia que tinha Mais algum lugar pra te trazer Ué? Que soltada foi essa? Ela explodiu Vamos lá Beleza Bem, pelo embalo que tá as coisas aqui Só nos resta Enfrentar o inimigo principal agora Que é o tourão, né? Do que tanto que elas falam Ou não? É, pera lá Aquela flor Tá até aberta já Tá nada Deixa eu tô pirando aqui Uh, gente Eu vou deixar essa parte aqui Pro próximo vídeo Beleza? Se vocês estiverem curtindo Por favor, deixem seu like Se inscrevam no canal Cliquem no sininho Pra receber as notificações E é isso aí Muito obrigado Valeu Falou Até mais Tchau Tchau